E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite pra você. Gente, um grupo de mulheres se reúne em Belo Horizonte e cria um movimento Mães Mudando o Brasil. Elas resolveram ser solidárias com outras mulheres que perderam filhos, vítimas da violência. São mulheres que já não suportam mais conviver nesse ambiente de medo, né? Que tomou conta principalmente das grandes cidades. Assassinatos, assaltos, agressões são a cada dia mais comuns, né? Ninguém aguenta mais, essa é a verdade. A pergunta, existe luz no fim do túnel? A violência, né? Tem solução? O que você acha disso? Você tem algo a dizer? Então, se você tem algo a dizer, quer comentar, quer perguntar, né? Como é que você convive com essa questão da violência? Isso que é, tipo, muito difícil de conviver com isso, né? Tem jeito, na sua opinião? Fala pra gente. Os nossos contatos estão todos aí. O telefone é 3269-9000. Tem os contatos pela internet, que é o brgerais, arroba, redminas.mg.gov.br. Tem o meu blog, robertazampete.com.br. Tem o twitter.com.br.br. Aliás, faço um convite. Se você está no Facebook, vai lá, faz uma visitinha pra gente. Deixa lá o seu comentário, se você quiser, né? Vamos ficar, me curte a nossa página. Eu vou começar com a Regina, que pesquisa violência, né, Regina? A sociedade está mais violenta hoje, né? A gente sente isso, pelo menos sei, né? Se a população também cresceu. Mas o que mudou? Como é que você vê esse cenário? Olha, são vários fatores que realmente interferem pra essa questão da violência hoje. Então, podemos falar de várias coisas. Das desigualdades sociais, podemos falar das cidades, do crescimento das cidades. Podemos falar também do sistema de informação. Que hoje as pessoas têm acesso e elas mesmas podem criar uma série de alternativas e até personagens violentos e tal. E nós temos também, que eu acho que é uma outra questão, é que é de fato quase que uma banalização, quase que um culto à violência. As pessoas gostam de falar de violência, as pessoas gostam de ver atos de violência. Isso aparece às vezes também na internet, no Facebook e tal. Até na televisão, né? Você vê que esses programas de violência, né? Como é que eles têm audiência? Como é que as pessoas participam, né? Exatamente. E nós, no Brasil, também nós temos toda uma história, né? Nossa história, ela é carregada de violência, né? Desde o início da colonização e tal. E nós temos também todo esse processo histórico aí que interfere. Agora, por que acontece mais violência hoje, né? A sua pergunta é claro que acontece. As estatísticas têm nos apresentado isso. Assim, um crescente número de casos de violência, inclusive não só nas cidades grandes. Sim, nas pequenas também. Negando todas as teorias que nós temos aí, que é desigualdade. Mas nós vemos também classe alta com violência. Nós vemos a violência no trânsito. Nós vemos a violência entre os profissionais, atendendo os pacientes, atendendo as pessoas. Quer dizer, uma série de elementos aí que desmontam, às vezes, umas crenças que nós temos ou umas verdades que nós temos sobre a questão da violência. Depois eu quero contar mais essa questão da questão histórica, né? Mas você falou que está banalizado, né? E você até conta um caso de um aluno seu, né? Parece que foi sequestrado e queimado, uma coisa assim. E que você chegou na sala de aula e que você viu todo mundo muito calmo. E quer dizer que ninguém se indignou, assim. Você achou a turma calma. Eu vou perguntar a gente. Ele morreu. Ah, mas ele usava droga? Porque usava droga, não merece ser morto, queimado. Não, justifica, não é isso. Então, é claro, porque o que acontece também é que hoje as estatísticas têm apresentado quem morre, quem morre mais ou quem mata mais. Quem morre mais são jovens, né? São jovens negros que vivem na periferia, que têm uma condição precária de vida e etc. Então, essa questão também da discriminação, dos estigmas, ela favorece muito também a banalização da violência. Essa banalização é isso? É, esse caso que você está se referindo, né? Então, é como assim, o que a gente vê nos jornais e nos debates, a pessoa ter um ato de violência é muito comum as pessoas falarem, ah, isso é crack, ou briga de gangues, ou isso é dívida de drogas e etc. Então, o assunto termina aí, as pessoas não continuam conversando sobre isso. Então, o que dizer? E é da mesma forma como aparece, às vezes, o caso da violência e as pessoas querem ver aquela pessoa ali, todo violentado e tal. E eu vi, por exemplo, no Facebook, aquelas que foram amarradas no poste e tal, como virou assim um palco. Justiça. As pessoas foram para lá para ver e jogava pedra na pessoa, a pessoa ali toda amarrada já. Então, o que dizer? Essas são as formas de banalização. É, porque eles fizeram isso em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro também, quer dizer, amarrando os meninos que seriam ladrões, sei lá, amarraram como assim, fazendo justiça com as próprias mãos, né? Interessante quando aconteceu esse caso aqui em Belo Horizonte, foi no bairro de Santo Antônio, que eles prenderam o menino no poste, e aí eu vi que a rádio Band News tinha feito uma reportagem. Eu entrei no Facebook para ver a reação das pessoas. Eu fiquei impressionada, porque todas, gente, não tinha uma lá, todo mundo foi muito pouco, bem feito, devia ter matado, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, né? Quer dizer, não tinha uma pessoa, sei lá, para ter uma outra visão, né, Regina? É isso que a gente vive hoje, não é? É isso. Agora, depois você vai falar mais, mas Ângela. Ô, gente, a Ângela é a mãe do Matheus, né, que foi assassinado, né? No bairro Gutiércio, em pouquíssimo tempo e tudo. Como é que você vê essa coisa das pessoas? Quer dizer, você é uma vítima e mãe, eu fico assim no sofrimento só de pensar, porque eu sou mãe também. Então, a gente dá conta, né, de se colocar no lugar do outro, né? No caso da outra e tudo mais. Como é que você vê isso, hein? Quer dizer, qual é a punição que você pensa para essas pessoas? Olha, eu te falo o seguinte, é tão doloroso, é tão dolorido você perder um filho, principalmente dessa forma, sabe? E se saíram de casa, eu vou ali roubar, não tem problema nenhum, eu vou sair ali e vou ali roubar. Eu vou armado, porque eu também vou matar, sabe? Então, assim, meu filho foi visitar um amigo, né, numa sexta-feira à noite, ele podia estar passeando, ele podia estar namorando, ele podia estar em casa, ele podia fazer. Não, ele era um menino do bem, ele era um menino solidário, tá? Só que alguém resolveu sair, falou, não, matar não tem problema, não, se... Eu quero aquele carro, eu preciso daquele carro, eu vou vender aquele carro, me encomendar aquele carro, vai ter a peça, eu preciso da peça daquele carro. Então, é o seguinte, se eu vou matar, por quê? Não tem impunidade, tá? É impune, não tem impunidade. Então, o que que acontece? A sociedade, ela tá se vendo sozinha, a partir do momento que se o Estado não entrar, ele não punir, com rigor, se não for revisto, sabe, essa questão do nosso Código Penal, a sociedade vai se achar no direito de fazer justiça com as próprias mãos. Você é a favor da redução da maioridade penal, porque o rapaz que matou seu filho, assassinou seu filho, é menor, né? Os rapazes. Os rapazes, né? Os rapazes. Olha, eu não acho, eu, sinceramente, eu não acho que um crime dessa maneira, a pessoa tem que ser julgada de acordo com a idade. Não pode. Não é a idade que vai determinar aquele ato violento que eles fizeram. Gente, eles têm que ser julgados pelo que eles fizeram, foi crime hediondo. Agora, então, se é menor eu posso matar violentamente, eu posso fazer isso tudo, olha, tá errado. Por quê? Estão fazendo isso que tem alguma coisa errada. Agora, quem é que tem que consertar isso? A sociedade tá cansada, a sociedade tá com medo, a sociedade tá aguada. Como é que você tá agora, hein? Como é que você tá vivendo? Eu fico imaginando o seu dia a dia, porque você tem mais um filho de 13 anos, né? Tenho mais um filho de 13 anos. Eu tenho um filho de 13 anos que pensa a dor. Além de aprender a viver novamente, a gente tá reaprendendo a viver, porque mãe não tá preparada pra perder filho. Mãe não tá preparada em potência alguma pra perder. É uma dor, essa dor não tem nome. Então, eu tenho que aprender a viver novamente, que a minha vida nunca vai ser a mesma, sim. A minha alegria nunca vai ser a mesma. As minhas comemorações nunca serão as mesmas. Mas, Deus é tão bom que eu tenho outro filho. Eu tenho um filho de 13 anos que agora você imagina o meu de desespero pra ver o que que tá errado. Rezar pra iluminar quem é que tem que fazer as coisas certas, pra mim conseguir, sabe? Que ele viva a vida dele, tranquilo, que todo mundo merece. Porque como é que tá, né? Parece que você quer levá-los em todo lugar, né? Mas ele também não quer deixar você voltar sozinha. Não. Porque, poxa vida. Olha, e tá daquela maneira. Ele tentando me proteger, eu tentando me proteger, e ele vira pra mim e fala assim, Mãe, filho, mãe, eu vou ficar bem. Se você ficar bem, eu vou ficar bem. Porque você imagina, eu tenho a dor de aprender a viver novamente, de ter perdido um filho, eu tô com a dor que o meu filho tá vivendo. Sabe? De eu falar com ele, que a mamãe te ama da mesma maneira, mamãe tá aqui, mamãe não vai te faltar. Seu irmão não tá aqui fisicamente, mas ele tá conosco, nós somos tão felizes juntos, e nós dois vamos continuar a ser felizes, e ainda colocar na cabecinha dele que ele tem que entender. Então, assim, eu vou te levar ali. Não, você não vai. Essa semana eu tive até um exemplo, você vê como é que é essa questão. Eu tinha que sair, então, como a minha família mora toda junto, perto um do outro, né? Exatamente, é pra um sempre apoiar o outro. Falei, filho, então, mamãe, vai, e você vai ficar na casa da sua tia, que é simplesmente atravessar a rua. E o táxi me espera na porta. Então, eu falei assim, então, o táxi chegou, eu falei assim, então você vai e entra na porta. Não, você entra no táxi primeiro. Falei, não, você entra na porta primeiro. E ele, não, mãe, você entra no táxi primeiro. Agora, o menino de 13 anos, é justo isso, gente? É. É, não é fácil. Daqui a pouquinho você vai falar. Mas e você, a Nete? A Nete é mãe do Leandro também, né? Que foi atropelado, e ele morreu, né? Por um motorista que tava embriagado. Isso. Foi quando? Foi dia 8 de fevereiro. 8 de fevereiro. Tá aí, né? Recente, né? É, muito recente. E você falou que o seu filho acordava 4 horas da madrugada, da manhã, pra poder ir trabalhar. Ele pegava o serviço 4h40 da manhã. Nesse dia que ele foi trabalhar, ele ia trabalhar, na verdade, no domingo. Ele trocou a folga dele com o colega e foi trabalhar. E aí aconteceu o acidente, 5h30 da manhã. Como é que você ficou sabendo? Como é que te avisou? Ligaram pra mim, né? Aí minha menina até que atendeu o telefone. Aí falou, a gente chamava ele de lei. O lei foi atropelado. Aí a gente já fica apavorada. Mas com aquela esperança de encontrar ele vivo, né? Ele tá na Rádio Acabalha. Aí nós fomos seguindo na Rádio Acabalha. Aí quando chegou assim, eu vi o carro de polícia e ele lá no chão. Aí nessa hora, eu entrei em desespero. Eu sou uma pessoa bem tranquila. Mas aquela poça de sangue assim, ele tampou seu comprácio. Eu queria chegar perto dele, eu queria abraçar ele. Mas aí o policial falou, não, ele tá muito machucado mesmo. Tava eu, meu marido e minha filha, meu sobrinho. Ele tá muito machucado. Aí eles pegaram, chegou ele. Aí ele a pouco chegou. Mas já tinha levado o rapaz que atropelou. Ele já tinha se tirado de lá. Segundo, eu fiquei sabendo que ele tava bêbado, que o guarda mesmo falou. E que também ele tava... A mãe chegou. Eu entendo a mãe, sabe? Tentando tirar ele de lá pra sair do fragante, dando água a ele, dando chiclete. Isso eu fiquei sabendo. Não foi o que eu vi, não. Eu entendo essa mãe porque talvez eu faria a mesma coisa pra salvar meu filho, né? Mas o filho dela foi muito irresponsável, né? Ele não pensou quando ele pegou aquele carro, bebeu, né? E dirigiu. É diferente do filho dela. O filho dela não é um bandido. Ele foi um irresponsável. Ele não pensou. Foi lá e matou meu filho, que tava trabalhando. Mas eu não condeno ele porque se puser ele no meio de bandido, ele vai virar bandido. Eu acho que... Você não quer... Você diz o seguinte, não é a punição que você quer... Não. Você quer que ele faça trabalho... Se eu pudesse escolher, né? Quem vai dirigir, não sou eu. Eu queria que ele fosse no ML, avisse as pessoas que foram atropeladas por inconsequentes igual a ele, ajudar-se a limpar lá, fosse num hospital cheio de gente lá, atropelada por pessoas que fez igual a ele, pra ele pensar no que ele fez e ver que... Pra não fazer de novo. E eu acho que a justiça tinha que ser feita assim. Nunca mais ele dirigir um carro. Sabe? E você ficou, de certa forma, assim, porque ele foi preso, no dia seguinte ele já tava solto, né? Ele foi solto. É mesmo que... Porque a lei existe, não era inafiançável, segundo eu fiquei sabendo, que era porque foi pego no fragante. Mas no dia que eu tava enterrando meu filho, de manhã, de noite, ele foi solto. Por quê? Porque ele tem dinheiro. Porque se fosse ao contrário, eu tenho certeza que meu filho tava preso até hoje. Você acredita nisso? Meu filho era pobre, né? Meu filho não tem seis advogados, eu não tinha dinheiro pra pagar seis advogados. O pai dele tinha, sabe? Eu acho que o pai dele, mas a mãe dele, fez o papel de pai e mãe. Mas a lei tinha que ser cumprida. E a lei só funciona pra pobre. É, você falou isso, né? Como é que você... Como que você, Regina, que estuda essa coisa da violência, né? Repetindo, você vê essa questão. Quer dizer, o menino foi preso, foi preso em flagrante, e no mesmo dia ou no dia seguinte... No mesmo dia, né? Ele foi... No dia seguinte, ele foi liberado. É isso mesmo? Tá tudo certo? Mas o bandido também. O bandido também tá solto no dia seguinte. A punidade tá geral. É, olha, o que ela tá dizendo é uma coisa muito séria, realmente, né? Eu acho que tem aí uma omissão do Estado, né? Conforme a própria Ângela já colocou. É uma falta aí mesmo de uma política pública que, de verdade, ela contemple todas as classes sociais. É como eu disse antes, as estatísticas têm apresentado isso, as mortes e as pessoas que vão pra prisão. São geralmente as pessoas pobres, negras, que vivem na periferia e que não têm uma escolaridade. E principalmente isso que você colocou muito bem, que é a questão de dinheiro com seis advogados e tal, que faz um diferencial aí nessa hora. Com certeza. Então, casos como esse, a gente tem visto. É recolhante, não é? É, com certeza. Então, o que tem acontecido, né? O que a gente tem visto aí é essa questão da reação da sociedade, mas não é uma reação a toda... É uma reação mesmo contra essa questão das políticas públicas, de segurança, de direito à cidadania, né? De, na verdade, assim, do direito do cidadão poder viver ali da forma como ele pensa, né? Conforme a questão do seu filho. Um trabalhador e tal, que estava ali um irresponsável, como é que você diz? E vários casos dessa natureza nós temos visto, né? Que é a questão da bebida, da responsabilidade com a vida do outro. Isso também tem a ver com a banalidade, Roberta. É, verdade. Porque o outro não existe. O outro não existe, né? Isso é muito triste, porque eu fico imaginando vocês, né? Saberem, vocês duas, porque eu fico imaginando que no princípio é um sonho. Acho que você nem até, ainda não caiu na real, né? Você fica pensando, não, gente, foi um pesadelo, isso não vai acontecer, ele vai entrar por essa porta, né? Você depois encontrou, depois você vai contar uma forma que você encontrou de dar conta, né? De sobreviver, que você tem mais quantos filhos? Mais quatro. Mais quatro filhos para criar, né? Mas você, Elane, você que é a fundadora das Mães Mudando o Brasil. Ou seja, foi depois da morte do Matheus, né? Foi. Que você viu, você não conhecia a Anja. Não, não. Olha que coisa, né? Você, eu até pedi a palavra que eu queria falar. Inconformada. Solidária, solidária, né? As mães, no caso a Anja e outras mães, você se inconformou, se indignou, foi lá para o Facebook e assim, em um mês, você tem já um grupo de mais de cinco mil pessoas, não é isso? Mas o que que acontece? Eu acho que, principalmente que nós fizemos um manifesto sábado agora, em função dessa... Como é que foi esse manifesto? Pegando o gancho, no Carnaval eu fiquei muito atenta à movimentação das pessoas, à indignação das pessoas, porque coincidiu com aquela, com o posicionamento da única ministra que a gente tinha a esperança de que ela votasse a favor, né? Da maioridade penal, aliás, contra, né? E, aliás, minto, até não foi essa votação. Porque vocês são a favor da diminuição também? Eu sou. Eu sou. Você é? Eu sou. Eu estou dizendo que misturou, porque estava... Essa questão da maioridade foi arquivada e mais aquela coisa de quadrilho. Eu sei que eu fiquei muito atenta, porque Facebook te dá muita noção de muita coisa para você. É o mundo hoje. É verdade. Né? Retrata, inclusive, a superficialidade do mundo. Porque ali todo mundo é lindo, todo mundo viaja maravilhosamente bem, né? Todo mundo está bem. E eu percebo isso porque nós saímos de uma conversa que estava todo mundo chocado. E eu falei assim, gente, desde o ano passado, quando o gigante acordou, voltou a dormir, que eu estou, assim, em dócil. Porque eu acho que se a gente não começar a fazer alguma coisa hoje, nem daqui 30 anos nós temos solução. partindo do princípio que a violência hoje que nós estamos vivendo, ela vem sendo cultivada gradativamente e cada vez é mais interessante que as pessoas sejam ignorantes e que elas se sintam presas à vontade do governo, dependentes. Porque aí ela acha que é só isso que ela pode fazer. Simplesmente eu acho que o Brasil não podia ser calado. E é uma constatação voltando à manifestação de sábado que as pessoas têm medo de dar a cara a tapa. Você me pergunta por quê? Eu sou uma inconformada de nascença. Eu desde criança meu pai me perguntava menina, o que é isso? Por que ser inconformada? Eu sou. Essas diferenças sociais, essa... A questão religiosa eu resolvi. Eu me encontrei. Mas essa questão... Meu pai era político, eu assisto, eu sou envolvida com política desde pequena. E você não quer nada de... Você não tem aspiração à política partidária. Isso. Exatamente por isso. Eu sei exatamente o que é. Então, eu quero a distância. Porque daqui de fora a gente tem liberdade. Fora disso, você tem liberdade para falar o que você quiser, para lutar pelo que você quiser. Você não precisa fazer conchavo, você não precisa baixar a cabeça, você não precisa suicidar quando você não concorda e a pressão do seu partido vai em cima. Então, existem. Hoje, um culto, pelo menos na minha concepção, humilde concepção, de uma mãe... Você tem quantos filhos? Eu tenho dois filhos. Uma de 22 e uma de 16. Que gostaria demais de não ter que mudar de país. Porque eu fui professora de crianças pobres, eu sei exatamente o que acontece na periferia, o que acontece na falta de estrutura. E, para mim, é... E hoje acontece, você estava falando, classe A, B, A, B, porque os meninos, às vezes, meninos ricos e abandonados. Mas é aí que vai chegando no meandro da abertura para as drogas. Por que essa abertura é tão grande para as drogas? Se você sabe aonde é, se você sabe...